Olá meus filhos náticos, não sei como vai ficar essa iluminação aí, pois eu não estou em casa, você já percebeu nos últimos vídeos que eu não estou ficando em casa, tá? Então, novidade, então o vídeo de hoje vai ser o Maquia e Fala, tá bom? Vou fazer uma maquiagem aqui bem rapidinha, referente a umas fotos também que eu postei no Face com a make rosa, então eu vou fazer aqui pra vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre relacionamento. Então, vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu quero mandar um beijo enorme para Isabelle, a neta da Sandra, que me assiste aí meus filhos. Então, um beijo minha linda, eu adorei o vídeo que você fez, muito linda! Então, um beijo pra você e pra sua avó e que Deus abençoe todas vocês. Então, vamos começar o vídeo. Eu sem sobrancelha, tá? Já passei o Prime. Agora vamos pra base. E pra começar logo o vídeo, já vou logo falando. Não gosta de vídeo muito grande, não assista, tá? Porque esse vai ser o Maquia e Fala, então eu vou me maquiar. O vídeo mais ou menos ficar entre 15 minutos ou mais e vou falar um pouquinho em relação ao tema relacionamento, tá? Porque eu também não aguento mais responder as perguntas das meninas. Então, vou fazer logo um vídeo, logo, contando logo tudo o que aconteceu e vamos lá começar a bagaça. Bom, tô passando a barra, tá? E vou passar com a mão bem. Bom, é... Pra começar de conversa, rolou um comentário aí no meu vídeo da penteadeira, de uma criatura, falando que ela me acompanha, assiste meus vídeos, mas que ela percebeu que eu nunca consigo ficar com um relacionamento. E sempre tem um amigo... É... Sempre aparece um amigo quando eu termino o meu relacionamento. Meus amigos, gente, sempre existiram, tá? Eu sou uma pessoa que não sou, assim, de andar muito com mulher. Eu ando bastante, mais com homem, tá? Mas meus amigos sempre existiam. Independente se eu ser casada ou não, tá? E assim, em primeiro lugar, meu ex-marido não é pai de minha filha, tá? Só pra deixar ela meio assim, ciente das coisas, tá? Meu ex-marido não é o pai de minha filha. Em segundo, como a mesma ela falou, que eu... Quando eu vejo o barco afundar, eu me saio. Eu não tento... É... Reverter a situação. Bom, se você tá acostumada a ficar num casamento, num relacionamento fracassado, o problema é seu. Tá? E eu vejo muitas meninas aí perdendo a oportunidade de ser feliz. Eu vou olhar pro espelho aqui, tá? Porque... Gente, não... Não sai de um relacionamento que não tem mais jeito. Né? E prefere ficar aí nesse mudinho aí, vivendo de aparências infeliz, com medo do que a sociedade, que o povo possa pensar. E eu estou um pouco me lixando pra isso, tá? Só não vou dar um palavrão aqui, porque tem criança que assiste meus vídeos. Mas é aquela palavra assim do FEPI, né? FO e fomos lá. E assim, eu vou passar meu pó, tá? Mas eu vou mostrar a tragédia do meu pó. Olha quem Maria fez com o meu pó. Então, eu vou comprar pó, Maria. Para o mês, tá? Porque pó, meu filho, olha, Maria. Quando não quebra, é Maria. Ultimamente, é Maria. Não tá nem acabando. E assim, não só de ficar em não ser bem fracassado. Primeiro, eu vou falar em relação ao meu antigo casamento. Que eu terminei em 2014. Casamento fracassado, onde a pessoa não te dava atenção. Pra que? Banana, eu quero um marido dentro de casa pra eu ficar de empregada. que não me dá atenção, que não faz, que não liga pras coisas que eu faço, nem nada. Que não sai comigo, só quer saber de ficar na porra do computador. Desculpa o palavrão. Jogando. Tá? Então, pra que eu quero um homem desse dentro de casa? Então, tentei? Tentei sim, tentei várias vezes conversar, né? Não deu certo, gente. Acabou. Chega. Pra que é que eu vou ficar me lamentando, chorando? Tá, terminei meu casamento em 2014. Conheci uma pessoa um mês depois que eu terminei meu casamento. Que foi... Que eu fiquei com ele há dois anos e sete meses. Que eu falei até no vídeo de perguntas e respostas sobre casamento, namoro e tudo. A gente estava junto há dois anos e sete meses. A gente terminou o nosso namoro no finalzinho de setembro. Passamos um mês aí separado, que foi o mês de agosto todo separado. Depois desse terminho. E... Tô procurando minha base branca. Açô! E a gente acabou votando... No final de agosto a gente acabou votando no namoro. Né? Só que aí não deu certo. Não... Deu certo. A gente ficou... O... O mês de setembro todo, de novo, um mês. Junto. E nessa bagaça desse um mês junto. Eu já tinha... Eu já conhecia... É... Eu já conhecia Felipe. E... A gente tentou um mês. Tá? Nessa volta aí, a gente tentou um mês. Não deu certo. E a gente terminou. Terminou o namoro. Novamente. Definitivamente. Eu vou usar esse marrom aqui. A gente terminou nosso namoro aí... Namoro de dois anos. Tá? E a polêmica toda foi porque... Dessa vez eu não sofri. Eu já apareci com outro namorado. Né? E... Algumas pessoas me criticam por causa disso. Ah, você terminou seu namoro. Você não tá nem aí pra pessoa. Isso, aquilo, outro. Gente... Eu só sofro uma vez. Tá? Eu não sou dessas mulheres que estão me acabando. Ficando de luto. Porque terminou um relacionamento. Não! Não, gente. A gente vai, arruma outro. Se apaixona de novo. Começa tudo de novo. O importante é tentar ser feliz. Não é ficar agarrada, né? Abande o relacionamento. Que você vê que não vai pra frente. Que você vê que não vai pro futuro. É... Não adianta você sonhar sozinha. E eu sempre quis casar. Tá? Sempre quis morar com alguém. E não dá pra você... Porra, eu esperei dois anos e sete meses. Pra ouvir a palavra. Venha morar comigo. Venha casar comigo. Então, não dá pra você estar esperando a pessoa... Ficar resolvendo a vida dela. Fazer os planos dela. Pra depois pensar em você. Eu acho que quem quer, faz. Né? Então... Terminei meu relacionamento. Pronto. Acabou. Acabou. É... Não precisa... Mas... É... A pessoa tá se desgastando. Acabou. Eu tô com outra pessoa. No dia 12 de outubro aí, eu... Eu soltei o vídeo. Eu acho que foi no dia 12. Não. Eu fiz o vídeo no dia 12. E... É... Uma semana antes de vocês verem o vídeo aí da penteadeira. Eu tinha postado a foto do... Do sábado. Que... Eu tava ali um partido alto com meus amigos. E uma das fotos foi a foto com... Com o Felipe. Até então, eu não queria falar... Que a gente tava junto. Eu até cheguei a comentar na foto que era um amigo. Né? Porque... Como tava muito recente que eu tinha terminado o meu namoro. É... E tinha amigos ainda dele no meu Face. Então, eu não queria fazer muita larga em relação também. A minha família também me pediu pra não falar nada e tudo. Mas eu não quis dizer nada. E... Eu postei a foto, mas... Minhas amigas são 12. Né? Eu acho que eu mostrei, mostrei. Eu vou passar esse rosa, tá? Dessa paletinha aqui. E... Aí foi tudo. Veio o vídeo da penteadeira. E depois do vídeo da penteadeira, foi que... Que eu assumi. Tá? Que eu tava realmente namorando. Foram que vocês viram. Mais fotos... Do Felipe. Eu vou passar... Essa... Esse branco aqui, tá? Que foi que vocês viram. Mais fotos aí do Felipe no meu Face, tá? E... Essa semana eu postei... Eu atualizei o meu status para morando junto. Então... A gente está morando junto. Na verdade, era pra eu vir... Era pra eu me mudar em dezembro. No final de dezembro. Era pra eu vir me mudar. Só que aí... A gente não se larga mais, tá? Eu tô ficando mais aqui na casa dele do que em casa. Então... A gente completamente já está morando junto. Porque eu só vou... Eu só vou em casa mesmo uma vez na semana. Então a gente já está... Morando junto. Eu tô passando a base branca, tá? E eu acho engraçado que as pessoas... Elas... Se tramete. Elas falam de um jeito. Elas comentam de um jeito. Em relação ao seu relacionamento. Mas... Ela não está... É... Com você... 24 horas. Ela não sabe o que se passa. Ela não sabe... É... Qual o seu real motivo... É... Para ter acontecido esses fatos. Né? Ninguém sabe de nada. A pessoa... Você só sabe... É o que eu posto. Então... É fácil você vir criticar. É fácil você vir dizer que... Ah, você não esperou nem seu... Relacionamento esfriar e já está com o outro. Né? Então, antes de você criticar... É... Se coloque no lugar da pessoa. Tente descobrir o que realmente está se passando. É... Quem sabe do meu relacionamento... As coisas que aconteceu no meu relacionamento... São... As pessoas mais próximas de mim. Que são minhas amigas. Que são... A Jaque Portal... Que eu converso muito com a Jaque... Um beijo para ela. A Virginia... Com todos os problemas que ela tem e tudo... É... Ela é minha amiga. É minha super amiga. E quando eu... Eu falei a ela que eu tinha votado para o meu ex-namorado... Ah, minha filha... Eu ouvi um... Eu tomei um sermão. Tá? E a Virginia me deu um sermão, mas... Eu quis tentar... Eu quis ver o que ia acontecer. E acabou que não deu certo e a gente terminou de novo. E quando eu disse a Vi que a gente tinha terminado... A Virginia me deu outro sermão. Tá? E... O importante agora... É que eu estou feliz. Eu estou feliz com esse meu novo relacionamento. Estou muito feliz mesmo. Eu estou com uma pessoa que... Que realmente quer um futuro. Que realmente quer crescer. Que realmente ele quer uma companheira... É... Ao seu lado. Né? E... Estamos fazendo as coisas juntos que eu não fiz. Com o meu ex e tudo. A gente tem o mesmo... O mesmo grau de amizades. De... Os mesmos amigos meus são os deles. Então... A gente sempre está saindo junto. Né? Ele tem filho. Eu também tenho. Então... Estamos aí. E muito bem. Obrigada. Tá? E muito bem. Obrigada. Cadê a bagaça do meu delineador? Então vamos delinear a bagaça do olho. Estamos muito bem. Obrigada. Né? E o que importa é isso. Eu estou bem. Eu não vou deixar de... De postar uma foto com o Felipe. Porque... Ai, está recente. Ai, não sei isso. Ai, não é para você fazer aquilo. Ai, você está demonstrando. Ai, uma caceta. Né? Como eu falo sempre. Já falei das minhas colegas. Eu dou conselho a minhas colegas. Se você não está bem em um relacionamento. Para que diacho vocês ficam... É... Insistindo em uma coisa que não vai dar certo. Né? Não dá certo, gente. Para que insistir? Parte para outra. Quem sabe o próximo não vai ser aquilo que realmente... É... O que você quer. Né? Eu não tenho medo de recomeçar. Eu não tenho medo do novo. Eu tenho medo de ser a mesma coisa. Tá? Então... Eu nunca tive medo de... De recomeçar. Sempre recomecei. Então, não venha para cá você me dizer... Que a culpa dos meus relacionamentos não der certo... É minha. Tá? Se você está no seu casamento aí... Fracassado. Vivendo de aparência. Problema é seu. Se você está tentando ainda... Ver uma coisa que não dá certo. Problema é seu. Agora, eu gosto de... De arriscar. Eu gosto de tentar. Eu gosto de me apaixonar. E eu estou completamente apaixonada. Tá? A gente é super diferente. É sim. Eu vou tentar me delinear aqui e falar. Tá? A gente tem nossas diferenças. Tem sim. Porque o Felipe, ele é muito cimento. Tá? E... Eu estou me dando com isso. Às vezes eu me irrito com ele por causa disso. Mas é o jeito dele. E eu gosto desse jeito dele. Eu estava até conversando com ele sobre isso. Esse final de semana. Que... Eu nunca tive paciência para o homem ciumento. Tá? E sempre no meu relacionamento. E quando eu via que o ciume estava demais. Eu ia terminar. Então... Dessa vez, não. A gente senta. A gente conversa. Aí eu estou tendo... Pela mesma coisa. Eu estou... Fazendo uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Demonstrar ciúme. Tá? E de vez em quando eu me irrito com ele. Eu demonstro que eu estou com ciúme dele. E assim... A gente tem nossas diferenças. Né? Nossos defeitos. Mas a gente se gosta. A gente quer ficar junto e tudo. E... Deus aí... A pessoa não ainda... Ele é melhor ainda. Tá? Eu vou... Pra te falar e delinear. E é assim, gente. Eu não consigo delinear falando. Tirando a atenção. Pronto. Aproveitei. Dei um pause. Dei logo outro. Pra esse vídeo não passar mais de... De 16 minutos. Tá? Vamos para o bloco de água. E assim... A vida que segue. Eu estou seguindo minha vida. Né? E... Estou muito bem. Tá? Feliz. Muito feliz. Né? Nessa minha nova aí... Essa minha nova etapa. Na minha vida. E é isso, gente. Tá? Que eu queria... Falar a vocês. Que... Eu queria dizer a vocês. Resolvi fazer logo esse maquia e fala. Falando um pouquinho... Em relação a esse meu novo relacionamento. Porque tá vindo muita pergunta. A pessoa tá vindo... Tá vindo muita postagem minha. Estranhado também... Os meus últimos vídeos. Né? Em um ambiente novo. Então... Depois também que eu atualizei o meu status para... Ai... Entrou uma coisa no meu olho. Depois também que eu atualizei o meu status para... Morando junto. Aí surgiram bastante perguntas. Então eu resolvi... É... Gravar pra vocês. Deixa eu passar... A máscara de cílios. Resolvi vir gravar pra vocês. Falando. Né? Então... Eu tô num relacionamento novo. Tá? Estou muito feliz. Muito feliz mesmo. E é isso aí. Tá? É... Vai ter o segundo vídeo da penteadeira sim. Tá bom? Mas... Não vai ser esse mês. De novembro. Porque eu só trago minhas coisas pra cá. Lá pra dezembro. Lá pro dia 15. Pro dia 20 de dezembro. Eu tô... Me mudando de vez. Tá bom? Porque também a gente ainda tá ajeitando aqui as coisas. E... Vai ter o segundo vídeo da penteadeira. Tá bom? Vou ver se eu consigo gravar alguma coisa com o Felipe. Vou ver se ele vai querer gravar comigo. Tá? Passar batom. Esse aqui é o da Ken, tá? Esse é o número dois. Tem um cheirinho tão gostoso. Eu adoro esse batom da Ken. Para o mês eu vou comprar um... Uns 10 batom da Ken. Mas eu vou ocupar pelo Mercado Livre. Porque cada batom desse daqui é 100 reais. Eu tô vendo se eu compro pelo site. Que aí eu escolho as coisas que eu quero. Tá? Batom pronto e... O vídeo é esse, tá? Eu quero mandar um beijo. Agradecer o carinho de vocês, o apoio, as mensagens que eu recebo de felicidade no YouTube. Tem gente que entende o meu lado, que pensa como eu. Mas tem gente que é antiquadra, tá? Que prefere ficar aí no seu fracasso, do seu relacionamento mais do que viver. E em primeiro lugar, gente, uma coisa que eu aprendi muito quando eu estava me separando do meu ex-marido. Foi que em primeiro lugar eu tenho que me amar, tá? E depois que eu aprendi essa lição... Meu amor, se eu já não sofria antes, imagine agora. Então, o importante, eu acho que a pessoa se sentir bem com um novo relacionamento. Ou sozinha, ou não, né? E... Pra que ficar de luto se eu posso viver de novo, né? Então, eu só quero que vocês entendam um pouquinho, tá? Em relação a isso. Que eu sei que muita gente vão me compreender e muita gente vão me... Me crucificar. Mas a vida é isso aí. Vida que segue. Então, vamos encerrar esse vídeo aqui, porque já tem 19 minutos. Eu queria fazer um vídeo de 15 e foi pra 19, tá? Então, é isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem, tá? Ficou assim. Tá bom? E eu vou aqui até o próximo vídeo. Fica com Deus. Um beijo pra quem pediu um beijo. Um cheiro pra quem pediu um cheiro. Tá? E quando der, eu venho e trago o vídeo pra vocês. Certo? Então, é isso aí. Até o próximo. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Tchau, tchau. Que eu fui. Tchau.